Música Fala Espartanos, beleza? Com vocês aqui quem fala do Esparta E no vídeo de hoje continuando com nossos vinhos de Shark Attack, mano Tô aqui com meu parceiro, o Ned House Salve, salve galera, aqui é o House O Coelhão Fala galera, belezinha? E bom, vocês gostaram muito do vídeo passado, então por que não fazer outro, né? Então hoje é o mapa, o Tsunami, né? Eu vou ser o tubarão, aí de... Primeiramente, e depois eu vou fazer a pele do ser humano, né? Então é isso, então bora lá pessoal Bora lá, bora lá Tubarão cachorrão Bora lá Vou comer vocês Nossa, os tubarões já tá tudo aqui em cima, mano Já? O que que é isso? Tá ali em cima? Onde eu tô? Aqui é uma cidade É a cidade... Submersa Submersa Submersa, mano Tem um bichinho meu que morre atrás de alguém Oh, eu tô vendo um sangue ali, ó Tô vendo um rastro de sangue Ihhh, o coelhinho! Uma mordida Ai, que delícia Que delícia Opa Ó, fica aqui, ó Não esqueça, tá? Eu vejo... Coelhinho! Ai, ai Droga Me do... Me do... Coelho não faz bem pra saúde Tá comendo só coelho não faz bem É uma lebre Cadê? Opa! Que susto, mano Eu vou olhar pra baixo e olhei pra cima Tinha um cabeção em cima de mim, velho Ai, ai... Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não! Eu nem tinha te visto, coelhos, cê é só seus gritos Que caralho de caralho, velho? Que que são te matá? É, é, é hit kill? É, é que eu fico com a boca aberta Eu abro toda ela E seguro Aí, aí... Quanto mais tempo eu ficar assim, o maior dano Opa! Tem um car... Um meguinho meu seguindo na gente AAAAA! E aí E aí A vida Liste A vida Debaixo da ponte E aí E aí E aí Amiguinhos Não Por que que eu não entrei debaixo da ponte de novo, aaaah, mano? Minha vida está se regenerando. Sente vida já, hein? Ai, não! Ai, meu deus! Ai, Jesus! Caraca, pra onde que vai aqui nessa desgraça? Droga! Não me deu um hit. Ei, quando eu fui dar um tiro, você me matou. Não! Cadê o Halse? Eu não medo nada. Estou com fome. O Halse está nos telhados. Come um homem. Se achou pouco, come um caboclo. Se quiser mais, come um rapaz. Eu falava isso, cara, na boa. Minha mãe fala isso. Opa! Tem muito lugar que deveria poder entrar. Uuuu! 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 Pau! Entra aqui no carro, aaaah! Tá, não dá pra matar o Sparkle, cara. Você sabe que eu ia me matar? Tem que ser três caras pra matar o Sparkle. Não dá. Só dois é muito difícil. Tem que se juntar. Coelho, vamos pegar as granadas e vamos se juntar, véi. Ah, caramba! Vamos lá com ele! Vamos com ele! Vamos com ele! Deixa ele regenerar, não! Ele fugiu! Fugiu! Não dá pra pegar! Opa! Acho que eu tirei no errado! Ele matou! Ele matou o Halse! Ah não, mano! Que isso, coelho! Que isso! Que isso! Que isso! Ai! 32 de vida! Nooo! Trava! 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 Uuuu! 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 Ai! Não vai te mandar um bicho em mim, não! Droga! Nossa, cara! Meu Deus! Vamos lá, coelho! Vamos, coelho! Eu não sei onde tá! Olha o radar, mano! Ai, acabou minha estamina, mano! Olha aqui, 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 aqui! Morreu! Ah! Aqui! Aqui! Olha o radar! Olha o radar, mano! Eu tô olhando o radar! Ah! Eu tô olhando o radar! Ah! Ah, não! Legal que o coelho que matou o Halse! Ah, não! Atirou no cara errado! Opa! Estou vendo uma trilha aqui! Ai! Coelho! Eu joguei a bomba nele, coelho! Cadê você? Não sei! Tô vendo um monte de pontinho vermelho! É... 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 É tubarão! Pontinho vermelho é tubarão! Ah, mas tô vendo só os filhotes? Pô! É, mas ele tá por perto! Ele só fica perto dos filhotes... Os filhotes ficam perto dele! Ai, ai! Aqui, olha! Ele tá quase morrendo já! Tá quase morrendo, cara! Puta vida! Ai, ai! Ai! Ai, olha! Meu olhinho! Meu olhinho! É muito difícil, cara! Onde será que está o coelho? Não sei! Eu tô embaixo da ponte! Tá ponte? Perfeito! É... Ah, não! Ele já tá aqui! Coelho! Coelho! Ali! Achei ele! Coelho! Ai, 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 ai! Ele travou! Ele travou o coelho! Ele travou o coelho! Vem, vem, coelho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá subindo! Ele tá subindo! Não! 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 Coelho! Eu fiz isso comigo! Eu fiz isso aí! É! Chupa, cacana é doce! Não me matou, cara! Chupa, cacana é doce! Não me matou, cara! Chupa, cacana é doce! Não me matou, Raul! Não me matou! Que! Eu fiquei com 7 de vida! Ele deu um tiro e fiquei com 7! Ele não deu outro! Como assim?! Apareceu aqui que você morreu?! Não! Eu não morri! Ele acertou um, mas ele não deu o outro! Pra sinalizar! Não nos apareceu que você morreu?! Não, morre não, eu tava com sede de vida, matou meu tubarãozinho, matou o granada, comemora essa comemoração aí, hein? Apareceu aqui que você vai começar uma nova sessão porque eu matei o tubarão? É, então olha pra mim aqui, ó. Ah, o coelho, o coelho. Eu tô perdido, gente. Só você achar a bolinha vermelha. Achou ela. Tem várias bolinhas vermelhas, uma grandona que é ele. Não, a maior zona. A bolonona. Cadê o... Cadê a... Opa! Ai, meu olho! Ai, buguei aqui no cabo. Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê a arma? Aperta a arma, mano. Onde ele tá? Onde ele tá? Tá aqui, olha aí a bolinha aí no radar. Não tem bolinha no meu radar. Ai, medo de vida. Morri. Ele tá ali, olha. Ele tá ali, olha. Ele tá ali, olha. Nossa, ele botou na minha cana, mano. Que merda. Mas ele tá entrando aqui. Ele tá ali, ele tá ali, galera. Ele tá aqui. Ajuda. Ai, eu tô com medo também. Eu não consigo sair daqui. Deixa eu sair daqui. Pelo cantinho. Calamoo! Ah... Fiquei último. Que miseram. Fiquei último. Fiquei último. Fiquei... Fiquei na zoeira. Ah, agora eu vi da... Ah... Sparkle, achei um lugar aqui que não vai achar a gente nunca, velho. É, tá fugindo o tubarão. Tá fugindo? Hã? Conseguiu te matar dele? Tá fugindo, indo, indo, indo? Não sei, esse aqui está fugindo Vai fugir Caraca velho, como você consegue seguir? Isso é o pior pesadelo Caraca, já me matou velho Fugir do House Ih, agora é o House, é muito fácil matar o House Eu vou até na frente dele Vou matar ele É, eu sou fácil mesmo É verdade Tô chegando House, cadê você? Aqui, olha você Ai, ele machucou cara Ele machucou cara Eles não estavam nos planos Cadê? Cadê? Ai meu Deus Cadê ele? Ai Ah mano Ah Maravilhoso que não dá pra matar ele Como é que você faz isso? É só você... Ih É só apertar espaço e shift Que você entendeu? Vai pra cima e vira rápido É um truque Caraca Cadê você? Cadê você? Caraca cara, pode me assustar mano Eu tô com fome Ah mano, o cara me matou Você matou uma vez Tô dando mosquites Estão mosquites Ah não, ele entrou aqui dentro Ele entrou aqui dentro Ah, me desculpa Ele não foi um amigo muito bom Eu tô longe Tá lá na ponte Meu Deus, ele tá aqui House, ajuda House Eu vou morrer Ele tá fugindo Tô vindo Tô longeão Mas ele vai morrer Eu vou matar ele Nossa mano O Spartan não erra tiro Tô sem munição Que droga Vai na faca Ele fugiu, ele fugiu Ele deve tá com uns 10 de vida Ele tá vindo ai, mata ele Vem cá Davai Vem cá Mergulhador Ele tá aqui comigo Ah, tô vendo já Que? Eu errei ainda Foge não House Vamos brincar Ele nem mordeu Só bateu em mim Caraca Que joado Mordeu 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 Toma Vou te encontrar Ai meu Deus Caraca O Spartan que vai caçar o coelho Ele não me caça Ele nem precisa correr atrás Ele fica paradão só esperando Eu vou matar o coelho Eu vou matar o coelho Matei Matei Boa Bom Spartanus Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Like, favorito Se inscrevam no canal Curtam a minha página do Facebook Meu grupo na Steam E se inscreva do jogo O link para compras na descrição Quer deixar algum recado House? Bora dar like galera Isso ai Quer deixar algum recado coelho? Terrac Então é isso Espero que tenham gostado Se querem mais vídeos Escrevam nos comentários Que quero que continue Então é isso Então valeu Falou Até mais Boa Tchau 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 Tchau